Bom, e pra terminar nossa aula, vamos falar de lipídios. Ah, Lucas, não queria que acabe. Então volta o vídeo e assiste de novo, que vai acabar essa última parte. Tô dizendo, prometo. Tá? Vamos lá. Agora vamos falar dos lipídios. Ah, Lucas, você falou que era o bom nome do carboidrato, falou que era o bom nome da proteína. Você não vai falar que é o bom nome do lipídio? Não, porque não tem. Tá? Lipídio não tem monômero, porque lipídio não é polímero. Então, assim, quando a gente pega os carboidratos, todos os carboidratos, eles têm como monômero, monossacarídeo. Todas as proteínas têm o mesmo monômero, os aminoácidos. Agora, todos os lipídios possuem o mesmo monômero? Não. Lipídio é uma bagunça. Lipídio tem vários lipídios. Tem fosfolipídio, glicolipídio, vamos ver mais quem. A gente tem tanto. Serídeos, gangliosídeos e tem vários tipos de lipídios. Então, se eu pegar todos os lipídios, eu não vou observar entre eles uma semelhança entre os seus monômeros. Então, nem todos os lipídios possuem monômeros iguais. Ah, então por que eles são lipídios? O que une os lipídios, então? O que une os lipídios, o que agrupa os lipídios nessa classe de moléculas é o fato de eles serem hidrofóbicos. Ou seja, não se misturam, não se misturam em água. A letra horrível, problema meu. Não se misturam em água, tá? Então, assim, lipídio não tem monômero em comum. Nem todos os lipídios compartilham o mesmo monômero, tá? Mas todos são hidrofóbicos, não se misturam em água. Primeiro vamos ver como se forma um lipídio. A reação de formação de um lipídio é o que nós chamamos de reação de esterificação. Na reação de formação de um lipídio, na reação de esterificação, Então, um álcool mais um ácido carboxílico vai dar origem a um éster mais uma água. Tá? Então lembrem sempre disso, a gente vai concluir depois isso. Álcool mais ácido carboxílico, éster mais água. Tá? Então toda vez que um álcool em um ácido carboxílico reage, formando um éster e uma água, é uma reação de esterificação. Isso ocorre na formação dos lipídios. Então vamos lá, ó. Essa molécula aqui, quem é ela? Essa molécula é o glicerol. O glicerol, ele é um tri... álcool. Por que ele é um triálcool? Porque, ó, OH, OH, OH. Lembra que o OH é o grupo funcional dos álcoois? Lá nas nossas primeiras aulas de orgânica, Se ele tem três OHs, ele é um álcool com três OHs. Ele é um triálcool. Tá? Então a gente já conhece o primeiro, né, ó. Então esse daqui, o glicerol, que é um triálcool, glicerol barra triálcool, seria o nosso primeiro membro da reação. Ele é o álcool. Quem é esse daqui, Lucas? Esse daqui é o ácido graxo. O que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico. Então a gente já tem o álcool, na verdade um triálcool, que é o glicerol, e já temos agora um ácido carboxílico, que nós chamamos de ácido graxo, de graxo não, né, graxo, porque ele é um ácido carboxílico longo, de cauda, de cadeia longa. Tá? E ele vai formar um éster e uma água. Tá? A gente já coloca ali. Lucas, por que você escreveu tudo esse negócio aqui? Na verdade, aqui nós temos quem, ó? Nós temos um, dois, três ácidos graxos. Por que três ácidos graxos? Nós não temos três OH? Então é um ácido graxo para cada OH. O que vai acontecer aqui? Aqui vai ocorrer uma reação de condensação. Tá? Então vai ocorrer uma condensação. Tá? Então aqui sai na forma de água. Tá? Então eu uni H, que sai na forma de água. Sai na forma de água. Sai água. Por isso que eu, se o triálcool tem três OHs, se um glicerol tem três OHs, eu preciso de três ácidos graxos, um para cada OH. Aí você vem aqui e escreve, ó. H2C. Quem estaria depois? OH, mas não está mais porque saiu na água. Então vai ficar ligação O C duplo R. Esse R aqui seria o restante da molécula. Tá? Aí pra cá, mesma coisa. HC, O, C dupla O, R. Por quê? HC, depois era OH, não tem mais. H não tem mais, tem o O. O, C dupla O, R. E aqui? H2C, O, C dupla O, R. Se vocês olharem isso daqui, que grupo que é esse daqui na orgânica? Quando a gente tem C dupla O, O, C, isso é um éster. Então isso daqui é um éster. O que faz sentido por quê? Porque se o álcool reage com o ácido carboxílico, ele tem que dar um éster. E esse éster é o lipídio. Que na verdade é um triacil glicerol. Esse lipídio, nesse caso, é um triacil glicerol. Tá? Ele é um éster. E aí, logicamente, vão formar águas. Quantas águas? Uma aqui, uma aqui, uma aqui. Três águas, tá? Beleza? Um outro assunto relacionado com os lipídios é o quê? Os sabões. Tá? Ah, Lucas, já ouviu falar como faz sabão. Sim, sabão como que faz? Com gordura. Tá? E mistura nessa gordura, a pessoa mistura só da cáustica. NaOH. Então, olha só. Pra formar um sabão, eu preciso de gordura. Mas o que que é essa gordura, Lucas? É, essa gordura aqui, ó. Se você observar com atenção, isso daqui é a mesma coisa que isso, não é? Então, isso daqui é o triacil glicerol. A gordura que eles usam pra fazer sabão é o triacil glicerol. É o lipídio. Tá? E vai ser unido com hidróxido de sódio. Lembrando que é sempre Na mais OH menos. Na mais OH menos. Tudo isso porque ocorre em solução aquosa. Então, nessa reação, o que que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Vamos mostrar aqui o que a gente faz. Essa ligação vai ser rompida, porque isso é uma hidrólise. Tá? É uma hidrólise alcalina. Tá? É uma hidrólise alcalina por quê? Porque é uma hidrólise, porque rompe, a água rompe essa ligação, e a alcalina porque NaOH é um composto alcalino, é uma base. O Na se liga aqui no O, enquanto que o OH se liga nesse carbono. Então, olha só. Eu rompi, não separei eles. Então, vai ficar H2C, CH, H2C. Eu separei, eu quebrei tudo isso daqui. Então, isso daqui eu escrevi aqui. E esse restante, Lucas? Aqui, ó. Escrevi ali agora. Então, eu separei. Isso é isso. Isso é isso. Lucas, quem que ligou nesse carbono? Olha a flecha. Quem liga no carbono é o OH. Lucas, quem é essa molécula? Essa molécula é um triálcool. Ela é o glicerol, que é o que a gente começou ali na aula. Glicerol. Lucas, quem que ligou no oxigênio? No oxigênio foi o Na+. Então, fica Na mais O menos. Na mais O menos. Na mais O menos. E para finalizar a aula, quem que é isso daqui? Isso daqui, ó. Isso aqui não era um ácido graxo? Sim, Lucas. Era um ácido graxo. Ácido graxo é um ácido carboxílico, não é? Sim, Lucas. Ácido graxo é um ácido carboxílico. O Na não é um sal, por exemplo? Ele faz parte, muitas vezes, de um sal, como NaCl. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um sal, porque o Na, muitas vezes, forma sais, um sal de ácido carboxílico. Isso daqui é um sal de ácido carboxílico, que nós chamamos de sabão. Lembrem-se que sabão é um sal de ácido carboxílico. E aí fica aquela frase, né? O que é um sabão? É um sal bom. Dá ajuda, né? Não é dinheiro, mas já ajuda. Beleza? Então é isso. A gente já aprendeu a formar os lipídios, e a gente também aprendeu a falar como se forma um sabão. Beleza? Então, basicamente, essa foi a nossa aula de compostos naturais. Beleza? E até uma próxima oportunidade. Abraço! 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 Abraço!